Fala rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, nesta sexta-feira, dia 18 de março de 2022 e vou estar repassando um glitch que está funcionando mesmo depois de tantas atualizações, a chegada da nova geração, enfim, tá galera? E a partir de agora também eu vou estar anunciando sempre glitch que vão funcionar em ambas as plataformas, porque houve uma mudança muito grande com a chegada da nova geração. Vai ter glitch que não vai funcionar lá e vai ter glitch que não vai funcionar aqui na velha geração, tá ok? Então siga o tutorial, não pule o vídeo, porque vai valer aí para o Xbox, PS4 e PS5, ok? Mas antes, vamos para a nossa vinheta e eu já volto para mostrar para vocês. Bom galera, para começar, a gente vai necessitar de ter um capacete do modo adversário. Se você não tiver, vou deixar o Job Link no primeiro comentário fixado para que você adicione aos favoritos e pegue estes capacetes, tá bom? Olha só, eu vou colocar este capacete no C2, denominar como console 2 ou como amigo, tá bom? Porque pode valer também para quem tem um amigo aí de confiança, tá? E aí a gente vai colocar aqui, ó, capacetes de motoqueiro e vou deixar também uma listagem com todos os capacetes que darão os capacetes coloridos, tá? Só para lembrar, esse esquema do Job Link, tá galera? É só para o PS4, para o Xbox não tem como, pode pegar pelo modo diretor, tá bom? Olha só, vamos lá, eu vou ficar com este capacete aqui que eu vou fazer o branco e vou colocar aqui, ó, denominando como C1 de console 1 ou então amigo, tá bom? A gente vai necessitar de ter o NetCut, vou deixar o link também no primeiro comentário fixo, tá? Do site oficial do NetCut, porque tem gato por lebre aí, tá galera? Então fique esperto aí, tá bom? Vamos lá galera, antes de tudo, deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Bom, o amigo ou o segundo console já tem que ter feito lá o Franklin e Lamar, está no modo história, pronto para entrar, então eu venho aqui, ó, a gente vai precisar colocar somente um óculos, tá bom? Assim que a bolinha carregar no canto inferior direito, a gente vai ativar o NetCut, olha lá, carregou? Então eu venho aqui, ativo o NetCut, conto aí uns 14 a 15 segundos e aí a gente já pode falar com o amigo ou o segundo console para entrar na nossa conta. Caso caia, né, o seu console caia, então precisa ficar mais um tempo aí esperando, tá galera? uns 20, 25 segundos aí, aí o segundo console ou amigo entra na sessão, ok? Numa sessão de convite, chegando na sessão, ele simplesmente vai apertar o menu de interação, vai vir em estilo, ok? E vai colocar no C2, olha aqui, vem em acessórios, coloque um óculos rapidamente, A bolinha carregou no canto inferior direito, ele me avisa, tá? Ou melhor, ele vai para as nuvens, tá? Ele me avisa e aí sim eu já volto para a minha parte. Abro o menu de interação, estilo e clico no C1 só para tirar os óculos. Carregou a bolinha no canto inferior direito, eu desligo o NetCut, tá? Eu gosto sempre de vir aqui e voltar para o modo história, tá galera? Não espero mais na sessão. E aí vocês podem ver que a gente é deslogado para quem é do PS4, para quem é em, né? Pode usar o esquema do NetCut ilimitado, que dá para fazer também, sem problema, tá? Muita gente tem alguns problemas em configurar isso aí, mas é de boa, tá bom? E aí, chegando no modo história, as letrinhas tem que estar todas branquinhas para a gente estar retornando. Se não tiver todas branquinhas, então feche o jogo, tá? Não calibre em tela, não façam nada e volte para a sessão. E assim que a gente chegar na sessão, né? Se tudo deu certo, com certeza os capacetes, ou melhor, o capacete já estará completamente modificado como o meu aqui, tá bom? Estava fazendo aqui na conta de um parceiro, um cliente aí, e tá aí. Capacete branco, verde, rosa, azul, enfim. Todas as cores vocês podem obter através do método BF, tá bom, galera? Continua funcionando, simples, rápido, muito fácil também, né? E rápido para estar fazendo isso aqui em todas as plataformas, tá bom? Me sigam lá no Twitter para vocês ficarem sabendo de informações muito mais rápido, né? Do que o normal. Arroba secaverna74 e deixe o seu like também para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. Por isso, não dá uma fora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.